O garoto, o garoto de manhã cedo, foi pra cidade trabalhar ganhar dinheiro No mês que vem ele iria se casar, nessa terra, nessa árvore, tudo aqui levava Uma vida, outra vida, ele esperava, com alegria ele vinha nos contar E você, pai, isso não é brincadeira, estou amando e é amor pra vida inteira Tô perescoz, ósseo e um ar Mas numa balada a polícia, na cidade ele encontrou E o sonho morreu com ele, deixando o óculos de um amor Mas antes de sentir o ti, de morrer mais um trabalhador Disse olhando para o céu, Deus foi de bem no meu amor Meu reggae eu não entendo, iô iô, por que tanto desamor Violência e guerra urbana, entre de paz e de amor Que esse reggae represente, a voz do anjo que voou Quando olhando para o céu, Deus foi de bem no meu amor O garoto acordou de manhã cedo De outra cidade, um trabalhado em gratinheiro Um mês que vem ele ia se casar Mas apesar da trinatura